Falar agora a respeito de um caso, de mais um caso de violência que foi registrado no interior do Piauí. Mais uma vez os bandidos estiveram em uma agência dos Correios, destruíram lá, fizeram explosões lá na agência dos Correios da cidade de Demerval Lobão, perto de Teresina. Dias atrás foi aqui na capital que aconteceu, estouraram uma agência bancária na Pissarreira. Agora, Egídio Breto tem as informações pra nós, lá em Demerval Lobão, 30 quilômetros daqui, e os criminosos também se sentiram no direito de explodir a agência dos Correios, Egídio. Pois é, Joel, a informação que nós temos é que pelo menos seis homens fortemente armados invadiram a agência durante a madrugada. Mas o plano deles parece que não deu muito certo. Quem traz então pra gente os detalhes sobre esse assunto é o coronel Lindomar Castilho, que está aqui ao nosso lado. Dessa vez o alvo, eles não acertaram. Boa tarde. Boa tarde, é verdade, Joel. Realmente foram até agências dos Correios, mas não havia sido abastecido o fim de semana. Portanto, não levaram nenhum numerário. De todo modo, a polícia militar, através do PPO de Demerval Lobão, dos policiais que lá estavam de serviço, né? Inclusive, a ligação partiu do soldado Fabiano, que ligou para o Copom, às quatro da manhã, informando dessa ocorrência. E, de imediato, foi deslocado o reforço policial, viatros do 6º Batalhão ali do bairro Saci e também do Promorá. Se deslocaram em atendimento de socorrência, reforçando toda a região e se encontram, nesse momento, fazendo exatamente a diligência necessária para encontrar o parado desses marginais. Apesar de não terem levado nenhuma quantia em dinheiro, a agência ficou em um estado deplorável. Eles usaram explosivos? Eles usaram explosivos, né? Foi a forma de romper o cofre, também os acessos até o cofre. Foi a estratégia que eles utilizaram, mas, como eu disse, repito, eles não conseguiram levar dinheiro porque não havia. Mas, de todo modo, realmente usaram os explosivos, acabaram prejudicando lá a agência. Agora está sendo tomado o devido cuidado e sendo periciado por parte da PF, né? Que vai cuidar desse caso. Esperamos esclarecer esse fato aí. Ou sendo a prisão ainda no decorrer do dia, ou depois a Polícia Federal, no inquérito policial, que instaura para apurar todo o fato. A polícia suspeita que esse grupo, que essa quadrilha, também já tenha atuado em outras cidades aqui do Piauí? A suspeição é porque recentemente ocorreu um caso semelhante a esse, né? Inclusive, também está sendo apurado por parte da Greco, né? Aqui da Polícia Civil. Então, há um suspeito é que esse pessoal possa estar ou no estado vizinho do Maranhão, ou no estado vizinho do Ceará, ou mesmo aqui na capital. As investigações prosseguem, né? Porque esse tipo de ocorrência tem ocorrido no interior do estado. Não só no Piauí, mas como em outros estados da federação. Prova disso é o nosso vizinho estado do Maranhão, do Ceará, que tem tido muitas ocorrências dessa natureza. Então, por tudo isso, nós estamos realmente imaginando que possam ser quadrilhas que atuam esses estados aqui de divisa, no caso, o Piauí e o Ceará. Como é que fica o trabalho de prevenção, prevenir esse tipo de crime? O que a Polícia Militar tem feito para evitar? Temos feito várias operações integradas, inclusive, chamado a Operação Divisa Segura, onde nós, juntamente com as polícias, com as irmãs do Maranhão, do Ceará, do Pernambuco e da Bahia, em todas as áreas de divisa do estado do Piauí, com esses estados, nós intensificamos abordagens policiais, bloqueios de rodovias. Então, para isso, nós elegemos determinados dias do mês e horários. Nós sabemos que o período preferencial deles é do dia 25 ao dia 10, porque exatamente onde ocorre a maior parte de numerados nas agências bancárias, seja do Banco do Brasil, do Bradesco, ou mesmo dos Correios. Então, para isso, nós elegemos alguns pontos do estado do Piauí, e aí, de forma integrada com as polícias, civil e também militar, desses estados vizinhos, nós fazemos operações. Nós temos tido alguns resultados, se nós compararmos, por exemplo, os números deste ano comparados com os anos anteriores, percebemos uma redução, mas queremos reduzir muito mais, e para isso, vamos intensificar mais ainda as nossas abordagens e as nossas operações policiais. Ok, muito obrigado ao Coronel Lindomar Castilho pelas informações. Joel, eu só volto com você.